O caso de hoje é sobre um morador da Austrália que passou por diversos contatos imediatos e avistamentos ao longo da sua vida. Mas em uma dessas experiências ele encontrou fios de cabelo que foram analisados por uma equipe forense e os resultados mostraram algo completamente incomum. Esse roteiro é baseado em vídeos, artigos e notícias sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário, pode ser se já conhece esse caso, se sabe algum detalhe que eu não comentei. Pode sugerir novos temas para trazermos ao canal, assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você e te mostra sempre os vídeos assim que eles forem postados. Verifica também se o sino das notificações está ativado. Hoje vamos falar do caso Peter Curi. Peter Curi nasceu em 1964 no Líbano. Um país localizado na extremidade leste do mar Mediterrâneo, na Ásia Ocidental. Aparentemente ele teve uma infância tranquila, mas em 1970, enquanto ele ainda era uma criança, ele teve a sua primeira experiência inexplicável. Pelo menos, segundo ele, a primeira que ele se lembra. Ainda no Líbano, ele brincava com seus primos e também alguns amigos em um local de costume quando eles decidiram subir no telhado para fazerem uma outra brincadeira. Para ter acesso ao telhado, era necessário passar por uma porta de metal, que era muito pesada, que tinha um sistema de molas, fazendo com que ela se fechasse sozinha a cada pessoa que passasse pelo local. Mas nessa ocasião, o Peter notou algo diferente. Ele havia ficado para trás quando todas as crianças correram para subir no telhado e quando ele chegou na porta, segundo ele, ele pôde notar que as crianças passavam pela porta como se ela não existisse. Era como se a porta tivesse se tornado um holograma. O Peter tomou coragem, também passou pela porta, mas as coisas ficaram ainda mais estranhas. Ele pôde notar que todos pareciam congelados no mesmo lugar, sem mover nenhum músculo. Pareciam robôs. O Peter pensou que se tratava de algum tipo de brincadeira e que por ter sido o último a chegar, as crianças estavam lhe pregando algum tipo de peça. E então ele começou a fazer cócegas neles, para forçá-los a sair daquele estado paralisado. Mas não importa o quanto vigorosamente ele fazia as cócegas, nenhum deles se movia, eles nem ao menos piscavam os olhos. Enquanto Peter fazia cócegas no pescoço do garoto mais alto do grupo, ele olhou para cima e pôde notar um objeto em forma de ovo, do tamanho de um fusca que pairava sobre eles, esse objeto era de cor prateada, silencioso, sem sinais de asa, nenhum tipo de adereço ou propulsão de qualquer tipo. Ele também notou que havia uma janela e era possível ver, através dela, duas figuras altas e finas que pareciam pilotar aquele objeto. Essas figuras olhavam um para o outro como se estivessem conversando e depois voltavam a olhar para o telhado em direção às crianças, fazendo isso diversas vezes. O Peter era só uma criança, então ele não compreendeu direito o que estava acontecendo e por esse motivo ele ficou somente observando sem ter reação. Após alguns minutos, esse objeto começou a se mover silenciosamente, indo para trás do telhado e como num passe de mágica, ele e seus amigos estavam no térreo e puderam notar o som dos seus pais freneticamente chamando seus nomes à distância. As crianças ainda estavam meio que congeladas e foram voltando ao normal aos poucos, todas estavam confusas, não souberam explicar o que havia acontecido e nem como eles tinham ido parar naquele lugar. O Peter era o único que tinha presenciado tudo, porém ele se manteve quieto e guardou a história para si achando que ninguém ia acreditar nele, ainda mais sendo uma criança. Os amigos do Peter contaram que só se lembravam de subir as escadas em direção ao telhado e depois já acordaram no chão. As crianças foram castigadas pelos seus pais e acusadas de estarem mentindo. Para o Peter toda a experiência tinha durado no máximo 10 minutos, mas segundo os pais que estavam preocupados, todas as crianças haviam desaparecido há mais de duas horas. Depois disso, Peter disse que aos seus 9 anos, sua família se mudou para a Austrália, lá ele teve outras experiências de avistamentos, porém uma das mais marcantes foi já em 1988, quando ele tinha 24 anos. Ele e sua namorada Vivian estavam sozinhos em uma parte remota do campo à noite, quando eles faziam planos para uma viagem para Queensland. O Peter então notou um objeto branco, brilhante, do tamanho de uma bola de beisebol que estava no céu. Esse objeto estava se movendo e parou próximo à constelação do Cruzeiro do Sul. O Peter pegou um punhado de papel e fez um rolo parecido com uma luneta para poder, talvez, obter um melhor foco no objeto olhando a olho nu. E ele e a Vivian viram quando esse objeto lançou um feixe de luz em uma linha reta, como se ela fosse sólida, e em seguida o objeto apareceu ao mesmo tempo na outra ponta desse feixe de luz. Parecia que o objeto estava em dois lugares ao mesmo tempo, mas logo ele desaparecia do primeiro local. A luz fez isso várias vezes, rapidamente, enquanto os dois observavam o que estava acontecendo. O Peter sentiu que, de alguma maneira, aquela esfera de luz parecia estar procurando algo. Em seguida, esse objeto disparou rapidamente para fora da atmosfera, sumindo da visão deles. No mesmo instante, ele se lembrou da experiência que teve na sua infância, mas afirma que em nenhum momento ele havia ligado esses eventos a fenômenos de OVNIs. Quando foi no dia 12 de julho de 1990, o Peter já havia se esquecido desse evento, estava na casa da sua família, ele estava na sala com seu pai, assistindo televisão, o seu irmão estava no quarto dormindo, e às 23h15 o irmão do Peter entrou na sala e pediu para o Peter deitar no quarto porque ele queria dormir na sala. O Peter achou estranho isso, pois aparentemente não tinha nenhum motivo para fazer. Mesmo assim, ele se levantou e foi para o quarto. Ele se deitou numa cama e no instante que a sua cabeça tocou o travesseiro, ele sentiu algo parecido com uma mão lhe segurando pelo tornozelo direito. No exato momento em que isso aconteceu, um formigamento que pareciam milhares de alfinetes subiu do seu pé até a sua cabeça, paralisando todo o seu corpo. Tudo isso numa fração de segundos, antes mesmo que o Peter pudesse ter algum tipo de reação. Ele até tentou se mover, gritar por ajuda, mas a única coisa que ele conseguia fazer era mexer os olhos. O Peter então voltou o seu olhar para o seu pé direito para saber o que estava segurando do seu tornozelo e segundo ele, o que ele viu foi algo aterrorizante. Havia uma criatura de pele enrugada, azulada e escura, com olhos negros, o seu rosto parecia o rosto de um gorila cheio de dobras e essa criatura parecia usar uma espécie de capuz que estava sobre a sua cabeça, cobrindo parte da cabeça. Nesse momento o Peter entrou em pânico porque ele achava que aquela criatura era uma figura maligna e para piorar a situação, ao olhar para o lado, ele pôde notar que haviam mais duas criaturas iguais, ele se sentia apavorado por pensar que eram demônios e que estavam ali para lhe fazer algum mal, devido a ter se desviado talvez das suas crenças da igreja nos últimos tempos. Com o canto dos olhos ele notou no seu lado esquerdo, próximo da sua cabeça, outras criaturas e ao mover os olhos para ver com mais clareza, ele pôde notar que eram duas figuras muito diferentes umas das outras, essas eram muito mais altas e magras, ele não sabia dizer como, mas tinha certeza de que era um homem e uma mulher, um masculino e um feminino, ambos usavam máscaras do tipo cirúrgicas no rosto e a do homem estava abaixada sobre o seu queixo, e eles pareciam ser uma espécie de médico. No momento em que ele encarou os olhos de um desses seres, ele disse que sentiu uma paz imensa e instantaneamente se acalmou e não conseguia entender como ele passou tão rápido do estado de pânico e caótico para uma paz tão serena. Por talvez telepatia ele disse que o homem alto lhe comunicou que tudo ficaria bem e que ele não seria prejudicado, tudo seria igual a última vez. Na sua cabeça o Peter começou a perguntar como da última vez, que última vez, mas a criatura não respondeu, ele simplesmente pegou um objeto que tinha 3 hastes azuis que pareciam ser feitas de fibra ótica e apontou para a parte de trás da cabeça do Peter que desmaiou imediatamente. O Peter então acordou abruptamente dando um salto da cama e ficando em pé em posição de defesa, ele olhou em volta e não havia mais nada, ele correu para a sala onde estava seu pai e seu irmão dormindo, eles o sacudiam na tentativa de acordá-los, mas parecia que ambos estavam sedados, por alguns instantes ele chegou até a pensar que seu pai estava morto. O Peter virou para seu irmão que ainda dormia, lhe deu vários tapas no rosto para que ele acordasse enquanto gritava pelo seu nome, até que finalmente o irmão dele acordou, após conversarem por alguns minutos, o seu irmão afirmou que se sentiu como se tivesse desligado, não se lembrava nem ao menos de ter ido do quarto para a sala. Eles pensaram que tudo havia se passado em um intervalo de 10 a 15 minutos, mas eles perceberam que a televisão já havia encerrado a transmissão noturna que indicava que estava perto das 3 da manhã e ambos se deram conta de que havia se passado mais de 4 horas. Os dois irmãos tiveram que lutar muito para acordar o pai que disse se sentir como se tivesse tomado alguma medicação para dormir, mesmo não tendo feito isso, era como se o sono estivesse muito pesado ou se ele tivesse tomado algum tipo de anestesia geral. No dia seguinte a visita em seu quarto, Peter notou uma queimadura no seu tornozelo direito que parecia ser uma marca de um cigarro, ele mostrou isso para sua esposa, mas minutos depois quando ele olhou novamente, essa queimadura tinha se curado e não tinha mais nada no local. A sua esposa também notou que havia uma protuberância com sangue seco na parte de trás da cabeça dele no mesmo local onde havia dito que a criatura encostou aquele objeto e a sua esposa o aconselhou a procurar um médico para fazer um check-up só por segurança, ele tinha um médico de confiança com quem ele já se consultava há mais de 10 anos e para esse médico ele contou o que tinha acontecido, infelizmente o médico ao ouvir a história dele com encontros com criaturas ele riu da cara do Peter, o ridicularizou dizendo que era a coisa mais engraçada que ele já tinha ouvido na sua vida. Como resultado Peter saiu de lá e nunca mais voltou, ele começou então até a procurar psicólogos, conselheiros e outros médicos que pudessem lhe ajudar nessa parte, mas assim que ele mencionava o que estava acontecendo, todos os eventos que ele se lembrava, os médicos recusavam-se a ajudá-lo. Depois de muito tempo procurando, o Peter encontrou um conselheiro em Sydney que ajudava pessoas que tinham experiências ligadas a avistamentos de OVNIs. Naquele momento o Peter ficou chocado com a ideia de que tudo que ele tinha vivenciado teria uma mesma relação, pois em nenhum momento ele imaginava que eram seres alienígenas, na cabeça deles sempre eram demônios. Ao fazer finalmente essa conexão, então o Peter começou a pesquisar mais sobre o fenômeno OVNI, ler livros, artigos e cada vez mais estava convencido de que realmente teria tido diversos contatos imediatos com seres de outro planeta ou até mesmo outra dimensão. Como todo evento mais recente teve impacto em toda sua família, ele contou do seu estranho encontro para outros familiares e também para sua esposa e todos eles apoiavam o Peter porque sabiam que algo tinha acontecido realmente. Após esse evento sua família começou a passar por outras histórias inexplicáveis como que por vezes eles ouviam passos pesados de várias pessoas como se estivessem marchando na garagem da casa, mas quando eles iam verificar não havia ninguém lá, mas o pior contato ainda estava por vir. Em 1992 o Peter trabalhava como segurança de um canteiro de obras e ladrões fizeram uma tentativa de roubo na qual ele reagiu e acabou apanhando, por conta disso ele tirou uma licença e foi afastado do trabalho para se recuperar em casa. Misteriosamente quanto mais Peter se afastava da sua casa ao tentar sair durante aqueles dias mais ele adoecia, um dia ele teve que levar sua esposa para vomitar cerca de 10 vezes. Ao deixar sua esposa lá e retornar para casa ele notou que quanto mais próximo da residência melhor ele se sentia, mas assim que estacionou o carro ele se sentiu estranhamente cansado e sonolento. Então ele se deitou na sua cama, pegou alguns cobertores sobre a cabeça e ficou ali. Um tempo depois ele sentiu que a cama afundou como se alguém estivesse sentado ao seu lado. Imediatamente ele achou que se tratavam de animais de estimação da vizinha que algumas vezes o seguiam saíram até dentro de casa e acabavam subindo na cama, isso nunca foi nenhum problema para ele, mas ele se virou para levantar e colocar o gato ou cachorro para fora, mas ao tirar a coberta da cabeça ele se deparou com algo estranho que não eram os animais da vizinha. Sentado na sua cama haviam duas mulheres, ambas com um corpo bonito e que elas tinham os olhos muito grandes. Rapidamente uma delas tirou os cobertores dele e abaixou a parte de baixo da sua roupa, o puxou com força contra seu corpo e tentou estimular o Peter como se ela quisesse que ele copulasse com ela, mas ele reagiu numa luta corporal com essa mulher que parecia ter muita força, ele disse que para poder se soltar dela teve que usar muita força porque ela tinha uma resistência muito grande. Era uma mulher loira que pressionava cada vez mais o rosto dele contra seu corpo, em pânico o Peter acabou mordendo a pele dela e como consequência ela se afastou dele. Algo estranho ficou na boca do Peter e acabou parando na sua garganta e logo isso começou a queimar como ácido fazendo tossir incontrolavelmente. Ele notou que as duas mulheres estavam se comunicando aparentemente uma com a outra, a outra mulher que não era loira, estava ainda sentada na beira da cama e ela parecia ter traços asiáticos com cabelos escuros e olhos negros puxados porém bem grandes. O Peter sentou-se na cama para tentar controlar a tosse que já estavam deixando sem ar e ao inclinar a cabeça para frente perto dos seus joelhos e levantá-la novamente em alguns segundos, aquelas duas mulheres já não estavam lá. Ele se levantou, foi até a cozinha, tentou comer alguma coisa e tomar água para tentar parar de tossir, mas isso parecia piorar ainda mais e havia uma sensação de queimação na sua garganta. Quando ele melhorou um pouco ele sentiu uma vontade de urinar e ao ir ao banheiro sentiu como se o mesmo ácido que queimou a garganta agora queimava a sua genitália a garganta enquanto ele urinava. Ele analisou para ver se tinha algum corte em alguma parte e notou nesse momento que haviam cabelos loiros que estavam sob a sua pele, dois fios. Ele pegou esse cabelo, colocou em um saco plástico e o guardou em um armário, marcando a data e a hora em que aquilo tinha acontecido. Embora sua esposa tivesse apoiado nas outras experiências, inicialmente ele se sentiu desconfortável em contar essa última experiência para ela, mas algumas semanas depois, quando ele já tinha raciocinado tudo, ele contou e mais uma vez ela o apoiou. Nessa época o Peter tinha uma amizade com Bill Chalker, que é um investigador de ovnis, ele contou sobre tudo o que tinha acontecido, mas escondeu o fato de ter encontrado os dois fios de cabelo loiro. Ele tinha medo das respostas que se obteria depois desse cabelo ser analisado. Vários anos depois, quando ele se julgou pronto para compreender tudo, o Peter entregou finalmente ao Bill os fios de cabelo para serem analisados, o Bill enviou esse material para ser feito uma análise genética com um grupo de cientistas e investigadores forenses e os resultados são ditos como chocantes. Não só os cabelos loiros mostravam algum tipo raro de DNA asiático mongol, mas a raiz do cabelo tinha um perfil de DNA diferente do eixo do cabelo, e isso não ocorre normalmente em humanos. Mas havia mais, os testes foram repetidos para garantir a precisão dos resultados e os resultados secundários foram consistentes com os primeiros. O laboratório, liderado pelo Dr. Horace Drill, também realizou testes CCR5 no DNA e descobriu que esses indivíduos mostraram sinais de imunidade a coisas como varíola e AIDS. Os resultados dos testes ainda mostraram sinais de possíveis técnicas de edição ou clonagem de genes, de acordo com os cientistas que trabalharam nesse caso. O cabelo era compatível com o DNA de alguns humanos humanos que viveram há milhares de anos atrás. Levando a questão da panspermia humana, a teoria de que os seres humanos podem ter migrado para a terra lá no passado dando origem ao homem sapiens moderno e por isso o DNA encontrado nesse cabelo loiro era compatível com o DNA ancestral de milhares de anos. Os testes também mostraram que o cabelo era de uma mulher de pele clara, caucasiana e não podia ter vindo de um humano normal desse tipo racial. Ao ser analisado no banco de dados da Austrália, nenhum habitante era compatível. Esse resultado até hoje não tem nenhuma explicação científica, embora tenha sido analisado por diversos especialistas, ainda é um mistério. Em 1996 o Peter passou por outra experiência onde ele acordou e viu novamente uma criatura encapuzada que pareceu passar através do espelho e depois levitou sobre sua cama, o puxando em sua direção e logo em seguida ele desmaiou. Ele julga que embora tenha tido outras experiências, nada foi tão aterrorizante quanto a de ter lutado contra aquela mulher loira. Enquanto isso a história foi impressa em um artigo no Centro de Estudos de OVNIS intitulado Strange Evidence e o Bill Chalker a incluiu em um livro inteiro sobre casos parecidos com este sendo chamado como Hair of the Alien DNA e outras evidências forenses forenses de abduções alienígenas. Claro que assim como todos os outros relatos de abduções e avistamentos de OVNIS, há quem não acredite nessas histórias do Peter e critica o fato de a descoberta do DNA alienígena ter sido publicada em revistas que supostamente não têm credibilidade científica, ao invés de publicarem um artigo de maneira correta na revista científica de biologia. Contudo, o caso dele ainda é muito estudado no meio ufológico e ainda é muito creditado como o primeiro caso com uma prova de contato imediato. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.